Uma mulher que trabalhava num banco havia muitos anos, caiu em desespero. Estava tão depressiva que poderia ter um esgotamento nervoso. Seu médico, buscando um diagnóstico, lhe perguntou como se chama a jovem que trabalha ao seu lado no banco. Maria, respondeu ela sem entender. Maria do quê? Eu não sei. Sabe onde ela mora? Não. O que ela faz? Também não sei. O médico entendeu que o egoísmo estava roubando a alegria daquela pobre mulher. Posso ajudá-la, mas você tem que prometer que fará o que eu lhe pedir. Farei qualquer coisa, afirmou ela. Em primeiro lugar, então, faça amizade com Maria. Convide-a para jantar em sua casa. Descubra o que ela está almejando na vida e faça alguma coisa, enfim, para ajudá-la. Em segundo lugar, faça amizade com seu jornaleiro e a família dele e veja se pode fazer alguma coisa para ajudá-los também. Em terceiro, faça amizade com o zelador do seu prédio. Descubra qual é o sonho da vida dele. Em dois meses, volte para me ver. Ao fim de dois meses, ela não voltou, mas escreveu uma carta sem sinal de melancolia ou tristeza. Era só alegria. Havia ajudado Maria a passar no vestibular. Ajudou a cuidar de uma filha doente do jornaleiro. Ensinou o zelador a ler e escrever, pois era analfabeto. Nunca imaginei que pudesse sentir alegria desta maneira, escreveu ela. Os que vivem apenas para si mesmos, nunca encontrarão a paz e a alegria. Pois somos chamados por Deus para ser bênção na vida dos outros. Vocês já conheciam este segredo? Pensem, muitas vezes nesta vida, nós somos o remédio da vida de outras pessoas. Quantas vezes você já curou uma pessoa com o seu abraço, uma visita inesperada, um sorriso, uma palavra, um carinho ou até mesmo um e-mail enviado. Sua presença alegra a vida das pessoas. É um poderoso remédio contra a tristeza, a depressão, a dor e os sofrimentos da alma. Estar presente na vida dos outros que amamos é milagre poderoso que pode transformar-se em processos de cura absoluta. Que tal fazermos parte da caixinha de remédios de alguém? Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia. Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia.